Oi minha família, seja bem-vindos a mais um vídeo da House 019 Minha família, e como? Tamo trazendo mais um conteúdo Só que nós tá trazendo a parte 2 do conteúdo ali que nós fez Rapaziada, acompanha, acompanha rapaziada Pra quem não assistiu já vai no link Ó minha tropa, acompanha Eu tinha trollado o Petsino fingindo que deu um sininho na Jessie É vendido irmão, tá chapando nunca É, ele perdeu a linha comigo É sério, eu achei que ele ia falar com ele Rapaziada, enfim, já vai deixando o like de vocês Se vocês não é inscrito no canal, se inscreva também Ative o sininho de notificação E hoje nós vamos fazer o que? Fala aí JD Irmão, simplesmente vamos devolver na mesma moeda Não, na mesma moeda não Vai ser bem pior rapaziada Posso vir na câmera? Posso vir na câmera? Olha lá rapaziada Vai ter duas Na cama dela Na cama dela Aqui é a cobertura A cobertura também é dela? É Nossa rapaz A Jessie vai quebrar vocês duas Tá pegando pesado irmão? Tá, tá pegando pesado Rapaziada Rapaziada Vai enforcando as luzes Vai enforcando as luzes Assim já Descobre Rapaziada, é isso aí rapaziada Então o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar Olha aqui Dentro do guarda Nós deixamos alguma parte aberta do guarda roupa Jogando os panos por cima Aí vai ficar show né Você já vem gravando atrás Pode ser também Fala assim Nossa aqui Não viado Olha aqui Tive que se gravasse por aí Não pique Tipo na hora que ela descer Você já vem atrás assim Fala Vixe mano O que tá acontecendo aqui Porque você não tá metendo o loto Tava com as duas minas na cama aí Fechou Mas já grava na claruda Vai ficar foda Rapaziada Então é isso aí Então já fica aí Vai dar dois minutos Vai dar dois minutos Até a chamada Se voltar dá tempo Não, não, não Eu quero que comecei Vai ficar no jeito Deu minuto dá tempo? Não, até menos Menos? Um minuto e meio? Mas o Sérgio não vai falar O que tá acontecendo O Sérgio era ela chegar aqui De surpresa Mas alguém tem que chamar Não, fala Mano Fala de ar, se pá Sua mãe tá mandando você arrumar Seu quarto É, quando você arrumou pra mim Fala isso Pode parar Fala que eu tô puxando o vlog Do meu canal Então, fechou? Olha, ele falou aqui É um minuto pra cada Aí, você vai ter que apagar a luz Deixa ele escurrir Aí, rapaziada Aí, eu fingi que você tinha filme Que filme? No fim de ir, entendeu? Ah, eu fui aqui assim Eu falei, não, tá achando um filme Vai quebrar vocês duas Rapaziada, é isso aí Vou virar a câmera aqui Já volto pra vocês Então, já viramos a câmera aí Certo? Vou lá, certo? Bora, 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 bora Tá a luz apagada Aí, um, um Vai Não vai tronar, Jess Agora é a parte 2 Peticina tá com 2 Na cama Aí, já? Tá, na cama dela Calma A bicha A bicha vai perder a linha Aí, fala Pede pra mãe dela Dá um gritão Fala assim Jess, vai arrumar seu quarto Fala, o quarto dela tá bagunçada Entendeu? Aham O Peticina tá com 2 Lá na cama dela Rapaziada, eu tô fazendo um vlog Aqui pro meu canal, certo? Família E é isso aí Eu vou mostrar aqui Como tá a house Tô fingindo que eu tô puxando Fala que é um vlog pro meu canal Fala que é pro meu canal, certo? Se não, se falar que é pro da house Ela já vai se espetar com essa análise Entendeu? Aê, tô puxando o vlogzão pro meu canal, certo? Na família Vou mostrar aqui como tá a casa hoje O pessoal aqui, certo? É um ranguinho O que? O quarto? O que? O que foi? A Jess é bagunceira? Ela é Jess bagunceira Sua mãe tá falando Você não lhe pro quarto? Nossa Você tá tralando, né? Não Caramba, é o que eu peguei no meu vlog Nossa O que você tá fazendo aqui? Tô assistindo filme Filme? Ele tava triste Ele tava triste Nossa, eu tô sem graça É porque ela tava comigo Não, é de verdade Duas Nossa, eu fiquei sem graça agora E aí? É pra lá de vocês? Não Eu tava puxando o vídeo pro meu canal É, eu nem imaginava que ele tá assim Tá Não é com a Sabrina Caramba, não Caramba, não Nossa, que ótimo Olha a roupa que ele tá aqui Assistindo filme com ele Não, eu posso fazer nada Ele quer Não, eu tô suave Você tá suave nada, Jess Esquitou Mano Mano Tipo assim, agora Não, não, não Agora Peraí, peraí, peraí Agora deixa de arrumar a cama dela É, vamos lá pro quarto Melhor aqui O quarto dela vai tá Nossa Que mancada O cara traz as minas no seu quarto, mano O cara é muito Não, não Mas sua cama Não, eu tava assim Você tava queimando Não, eu tava assim no filme Não sei, irmão Eu puxei o velho aqui Eu cheguei agora Falar que tava gravando Todo mundo pode falar Que tava fazendo Pois é, pensa Não, chapou De verdade Você não tem vergonha na cara não, mano Você não tem vergonha na cara não, mano Sabe que tudo que vai voltar, né Você sabe que sua amiga gosta do menino E você vai ficar nessa ideia aí Não, não Eu acho mais feio Tipo assim A atitude do Petsino foi bem feia Só que a dela Não sei, mano Você tava aí A atitude dele foi feia Mas a dela Que a sua amiga foi pior ainda Não, chapou De verdade A Raip Não, mas ela não tem nada Ela não tem nada, Leandro Tá assistindo um filme Ela ficou de graça Mexeu no que era meu Daí ela vira nossa Eita Nossa, que ódio, mano Caramba E você também Ela fica rindo, mano Ela tem que tomar uma daca na cara Essa daí Ela precisa vergonha Não, apareça com a mão no dia Com as meninas Mas não tem culpa de nada Ela separa Que ódio, mano Eita Não tem culpa de nada Vamos lá no meu quarto lá Deixa ela no maquina Ô, louco, viado Você é louco mesmo Agora eu vi Você vai levar pro quarto de quem agora? Não tem culpa de nada Não tem culpa de nada Vou te dar uma gozinha Não só sai não Olha o mancá aqui mesmo Ela ia sair já Já Ela ia sair O mancá aqui mesmo Ixi Tá triste Mancada Mancada Tá suave Tá suave Mano, como é que você tá gravando isso aí? Ó, tipo, meu canal Eu vou perder conteúdo Do que tá acontecendo O cara Você não vai gostar isso Quero ver não O pessoal vai falar É, deixa eu falar trouxe Oi? Nossa, ele foi deitar Ele foi deitar ainda Vai deixar assim fácil Vai deixar assim fácil Na sua cama No seu lençol Nas suas paradas Ó, ó, ó Mano, ele ficou Tá ficando nela Que gostado Eu tava deitar aqui, ó Pera aí Caramba, mano Mas esse cara é filantro? Eu posso fazer o quê? Dentro da sua casa, Jess Dentro da sua casa Na sua cama Nossa, que raiva, mano Quer assistir também, Jess? Não, não, não Porra, falou que você é só mais um Nossa, que... Mano, que ódio Sai fora Que ódio Não pare de gravar isso aí, mano Qual o problema disso tudo? Você não vai passar isso aí? Ah, não sei Se você tá falando Que você tá assistindo filme, já era Só que nada é problema É, ela tá comendo a boca Mordendo os lábios Você sabe que isso é talaricagem, né? É, é Olha, duas talaricas, Jess Duas talaricas A inimiga mora do lado, Jess Eita, peste Não, mas eu já falei pra lá, Jess Não, não Eu quero saber Não, não Eu quero saber Olha de tudo isso aqui, hein, rapaziada Papo eto Vou parar de gravar o vlog do meu canal? Vai ser mais a mesma coisa, né? Vai ser mais a mesma coisa Mas... Olha, você acha que tipo assim Você estava namorando, pá? Já tá namorando? Não tô namorando Por isso que eu tô fazendo nada, entendeu? Ah, mas por que você tá brava? Eu não tô brava Eu não tô brava com ele Eu tô brava com ela Ah, entendi Entendi, entendi Será? Será? Larissa, vem ver se veio aqui, Larissa Você acha que você entende? Não, a Larissa acompanhou, viada Ela acompanhou O inferral batem todos Ui Não, mas vocês estão mostrando Vocês estão causando briga onde não estão Não, quem tá causando briga é você Eu não tô deitado com ninguém Porque eu não vou perder conteúdo do meu canal Porque ele não vai nem soltar Quero ver não, filho Quero ver não Eu quero ver soltar Eu falo com o Vini Oh, meu Deus E agora... E aí, ô... E aí? E aí, quem que... E aí? Quem que você vai resolver aí? E aí? E aí? Qual que vai ser? Você vai deixar ele discutir Não assistindo filme na sua casa? Que você tem gostado? Tem gostado de quem, tá louca? Ele fica encantado E aí, nível de surtada... Mano, nível de surtada da Jessie Passou de mil pra... Passou, não? Não, não tem entendimento Mano, olha as ideias dele Por que você que tá me batendo? Não, eu tô suave, gente Tá suave? Tá suave, depois de dar... É, é quilical Você tem certeza, Jessie? Você tem certeza, olha Rapaziada Fica com nós, velho Terminou, né? Terminou o filme É isso Eu acho que ela não vai achar que eu fui lá Passou de mil pra mim Quatro é par, mano Nossa, tá... Você tá vendo? Você tá vendo? Jess! Cassie! Quatro é par agora Não, eu tô zoando É, melhor, é melhor É, melhor É, a gente tá pesado Jess! Jess, o Petitiano quer falar com você, Jess Aí, depois você se fala Oxe, depois, tipo assim Eu acho que você tem que se resolver, mano Que que é? Mas, mano, ele... Mano, ele fica querendo me abraçar Eu não gosto E aí? Não sabe o que aconteceu? Pode falar? Não brinca Traz atenção, né? Se aconteceu Olha aqui pra mim Aqui, ó Sabe o que aconteceu? Pode falar? A vingança nunca é plena Matar a homem é... Você não tinha trollado ele? Fingindo que tinha me dado o selinho? Agora foi a volta É virar, mano Eu não sabia? Eu não Eu não sabia Minha cúmplice Vai embora, é sério Mano, eu vou bater sério Pra você ficar bravo Agora você tem que me dizer Que eu vou fazer Não, eu acho que você... Não, eu não bati nela Só bati nele Mas ela é safada Ela é Ela é Eu não bati Eu não bati a minha cara, mano Mano, você foi pra mim É um soco Tadinha, mano Vai, cara Vai, cara Tá aqui, Cic Quando ela me trollar Vai ser o dobro Vai ser o dobro? Então, mano Então já... Você vê, ela trocou Você tá mentindo, bem? Você tava na trollagem Eu tava Você tava na trollagem Eu tava E eu tava E ele tá Mala, tô aqui, ó Mas é dica, né? É viada Apaziada Não Por que não era trollada? Apaziada, eu vou finalizar Vamos finalizar Rapaziada, eu vou finalizar Esse vídeo aqui, certo? Pra me mostrar o vídeo Pra Jess Que não aconteceu nada No vídeo de nós Combinando que era trollagem Certo, minha família? A meta de like Você já sabe qual que é Sétimo like Sétimo like Sétimo like Porque o vídeo foi Tinha, tinha Tinha Rapaziada, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ative o sininho de notificação Comenta bastante O que vocês acham do conteúdo E esse foi mais um vídeo da RAUT 1019 Uh! Tchau 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 Tchau